E ae galera do YouTube, eu tô aqui no canal do meu primo, o meu amigo Henrique, que tá ali aí, escondido, tá com vergonha, primeiro vídeo dele E ainda, acabei de fazer suicídio aqui, eu fui chutar bolas na parede aqui da minha casa, tá dormindo eu acho, tá dormindo hein? Agora o desafio é a futmesa, vamos fazer uma, eu e o meu primo só, porque ele não sabe ainda, pra ele aprender, bora pro vídeo Vai começar Nossa, aí é um a zero pra mim, só pode dar de cabeça, qualquer coisa, bater uma vez e pingar ali Sim Toma 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 Moleque Ô, bateu Do seu lado Vai pro céu, meu querido Vai, a última erinha com você, vai Ah, vai, vem Vem É, fica desse lado Pode começar? Pode Pode Vai, vai pra trás, eu não vou meter vocês Começou Não deu Não deu Não deu Vai me pegar pro céu Nossa Vai pra trás, você não tem que pegar né Vai pra trás só, dá espaço Vai Ai Nossa Se pegaram na mesa É que tá dois contra um, vocês estão perdendo Vai Vai Errou Errou o movimento Opa 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 Primeira vez já na nível Nossa Vai Eita Pega cada um do lado Aí Na boca E na pessoa Pega Vai, fica um aqui ó Também 3, 4, 1 3, 4, 1 4, 1 4, 1 Para você está 2 4, 1, 4 Agora para você está 1 4 Quem disse? 5 2, 2 6 6 Então onde cada vez relando a bola? Vocês que sabem Você já vai em dupla Um está com o outro, o outro está cabeceado Vocês que sabem Vai Nossa Relou? Resulta o seu sonho Relou Nossa Vai Rapaz Vai Vocês 2 Senão não vai ter graça Vai Vou jogar com o alto Quem pegar ele começa Tem que esperar voar 1, 2, 3, 6 Vai Calma Deixa eu gravar vocês Vai Vale Vale com o pé, né? Vale Vale Só não pode deixar aí no chão Qualquer coisa vale Menos a mão também 2 a 0 Nossa Ai 2 a 1 2 a 2 Ah 2 Ah 2 Não 3 a 2 Ué O que que ele falou? 2 a 2 Nossa É muito difícil ali Deixa eu acabar É só ir com o pé, ué É só ir com o pé, ué 2 a 2 2 Olha 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 Nossa! Se fosse chute em alto! Você está acordando aqui? Não!